Fala pessoal! Hoje, t-bone ao vinho no sous vide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, hoje então eu resolvi fazer um t-bone com vinho também. Que na última receita, aquela do ossobuco, eu achei que ficou da hora o vinho. E aí depois no grupo, o Jean Zanotto postou um videozinho que eu achei animal. Ah, e pra falar nisso, você já tá no grupo Só Videiro? Sous Videiro. Tem mó galera lá já, tá todo mundo postando vídeo, postando fotinho das receitas que faz, a galera trocando ideia. E aí ele postou esse vídeo que eu achei mó da hora. Um cara fez um red wine ribeye. Só que ele tacou vinho inteiro dentro da cuba, sem colocar no saquinho. E aí eu achei meio too much, né? Porque meu, deve dar mó trabalho depois pra limpar. Eu vou tentar fazer hoje num saquinho. E aí eu tinha uma peça aqui de um t-bone, que eu achei que tava bacana. E aí eu vou testar isso. Só que aí também o Guilherme Gonçalves. Que o ideal, quando vai fazer sous vide com vinho, você tem que ferver um pouquinho o vinho fora. Antes de colocar no saquinho, pra evaporar o álcool. Eles falam que fica melhor. E eu também vou testar isso aqui hoje. Valeu Jean e valeu Guilherme. E entra lá nesse grupo. Bom, aqui então é muito fácil. Eu peguei esse t-bone. Que na verdade esse t-bone aqui, eu acho que ele na verdade é a última peça do porterhouse. Porque ó, vamos pegar aqui pra mostrar. A peça do filé mignon, ó, tá bem marmorizado até. Aqui já é o contra filé. E do lado de cá começa a alcatra, né? Então esse pedacinho aqui, em teoria, eu já acho que é a última peça do porterhouse. Ó, porque aí se a gente virar aqui, ó, tá vendo que tá bem pequenininho? Aí o t-bone em si fica só o contra filé. E ó, eu achei que, meu, tá bem legal essa peça. Tá com 780 gramas. E eu comprei ela congelada. E, meu, 29 pau quilo. Então eu tenho que fazer as contas aí, eu preciso pegar nota lá pra saber quanto que deu. Mas tá uma peça bonitinha. E aí eu só vou usar pimenta do reino e sal. Ah, e obviamente o vinho, então, que eu vou ferver agora. Então aqui eu já tenho a taça de vinho. Vamos colocar aqui na panelinha. Caraca. Acho que tá meio forte, né? Tá diminuindo um pouquinho. O fogo parece maior que a boca aqui da panelinha. Aqui já levantou fervura, então eu vou desligar aqui. E vou deixar ele aqui descansando enquanto eu vou temperar a carninha ali, né? Então vamos jogar o salzinho aqui. Pimentinha. Agora vamos virar. Sal e pimenta do outro lado. Aqui, então, vamos dar aquela última raspadola. Pra pegar o salzinho aqui, né? Nossa, mas essa carninha tá bonitinha, hein? Até que tá bem marmorizado, ó. Aqui, ó. Tá bacana esse filé mignon aqui, deve estar bom. E aí, já peguei aqui o saquinho, então. Vamos colocar aqui dentro. Só cuidado com a ponta do osso pra não bater muito, que isso aqui acaba rasgando o saquinho depois. Parece que tá morninho aqui ainda. Ó, tá saindo uma fumacinha aqui. Mas vamos tentar virar aqui dentro. Para em pé, aí. Vamos ver aqui se dá certo, né? Espera não derrubar muito, não. Aí. Agora vamos pegar a maquininha de vácuo. Deixa eu pôr aqui pra não cair. Vamos selar isso aqui. Aí aqui a gente dá uma esticadinha. Ó, agora tá selado certinho aqui, ó. Aqui tinha falhado uma vez, ó. Um risquinho bem aqui. Outro também ficou meio aqui. Então, mas esse último aqui, fechou bem. Vamos pegar a água lá, então. Nossa, mano. Olha a cor que tá aqui já a carninha. Deixa eu dar uma tirada. Apertar aqui um pouquinho assim, ó. Ver se dá pra ver. A carninha já tá meio, meu, vinho assim, ó. Pegou uma cor já diferente. Nossa, aqui acho que vai ficar da hora, hein? Então aqui eu setei pra 54 graus. E eu vou deixar umas 3 horas, tá? Então assim, na verdade, uma hora, uma hora e meia aqui já tava bom. Mas como tem o vinho, e aí pra ajudar a cozinhar um pouquinho mais, e acho que pega mais o sabor do vinho, eu vou deixar 3 horas, então. Vamos colocar aqui dentro. Agora é só esperar. Bom, já deu aqui o tempo, então. Vamos desligar. Pegar a nossa carninha pra ver como é que ficou. A cor é um pouco diferente. Vamos ver se isso aqui ficou bom. Então aqui, vamos abrir isso aqui, ver como é que ficou. Nossa, o cheiro tá bem de vinho, né? E aqui então eu vou colocar no papel toalha, pra dar uma enxugada. Com outro papel eu vou mudar aquela boa secada na carninha, né? Mas ó, o filé mignon aqui acho que tá bem macio. Mas a carne você vê que ela já tá bem roxinha, né? Já tá esquentando aqui. E olha o que eu tenho aqui. De esquecer, né? Manteiguinha. Vamos colocar aí. Acho que já tá bem quente aqui. Vamos colocar então a nossa carninha primeiro um pouquinho. Pra baixo, pra gordura. E eu vou ligar aqui os altores, porque vai sair fumaça, né? Aí, gente, o fogo aqui é bauleiro, ó. Se liga. Já tá aqui uma crotinha. Só virar aqui. Virar. Já vou tirar aqui então. O fogo é muito forte isso aqui. Olha, rapidinho. Ai, tá espirrando. Nossa. Sujou bem aqui, viu? Isso porque a Sarah limpou hoje. Já deu aquela descansadinha na carne então. E aí, vamos cortar, né? Isso aqui pra ver como é que tá. Nossa. Tá com uma cara bem boa, viu? Ó. Nossa. Aqui o filé mignon. Vamos cortar aqui. Acho que passou um pouquinho o ponto. Não tá tão vermelhinho não, ó. Acho que ali tava muito quente, né? Vamos cortar agora aqui. Vamos cortar aqui. Começar dessa parte. Pronto. Mas aqui também, mesma coisa. Eu acho que ainda era pra ficar um pouquinho mais vermelho, viu? Bom, pessoal. Vamos comer, né? Nossa, tô com fome agora. Vamos pegar então um pedacinho bem daqui do meio do contra filé. Na verdade, aqui é o contra filé. Aqui é aquele pedacinho aqui que já começa a catrar, né? Vamos puxar aqui então pra ver se desmancha. É, desmanchando tá, né? Hummm. O gostinho do vinho fica bem forte. Mas só o gosto, não tá com gosto de álcool, não ficou com gosto de álcool. Tô tentando lembrar o que que parece. Vamos ver aqui na parte do contra filé. Vamos ver. Delícia. Hummm. Não sei porquê, mas o cheiro tá me lembrando fondue. Aquele cheiro do vinho assim, não sei porquê. Nossa, mas vamos experimentar então um meinho aqui do filé mignon. Que esse aqui, nossa. Aqui, ó. Só de segurar a carninha aqui, ela já dobra já. Ó. Celo. Aqui, ó. Vamos ver. Puxando devagarzinho, ó. Nossa. Vamos ver, né? Hummm. Nossa, aqui tá muito macio. Muito. Tá desmanchando. Ó. Nossa. Nossa, o filé mignon tá mais saboroso do que o contra filé, viu? Não sei porquê. Acho que, como, acho que talvez na chapa ali ele ficou mais encostado a partir do contra filé. Aqui, o filé mignon tá mais vermelhinho do que o outro. Tá mais macio e o gosto de vinho tá igual. Fica muito diferente a carne, viu? É diferente, é gostoso sim. Não é ruim não. Mas o bão aqui da parte do contra filé é isso aqui, ó. Aqui, ó. Dei uma tostadinha aqui. Pra testar de novo, né? Vamos ver. Tá desmanchando um pouquinho. Aquele que o coração agradece, né? Hummm. Nossa, é bom, viu? É diferente. O gosto mesmo de carne, assim, não muda. É, você sente bem mais o gosto do vinho, viu? Mas é bom. Catando a pontinha, então. Que tá mais vermelhinha aqui. E aquela gordurinha, né? Ela do infarto. Famosa do infarto aqui. É bom. Mas ainda sou mais com a carninha, com o gosto normal, viu? Testar, fazer uma vez, assim, acho que é legal. Mas ainda sou mais o normal. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esquece de inscrever no canal. Não esquece de entrar no grupo, o Sovideiro também. Comenta com todo mundo. Compartilha suas receitas. Manda lá, troca ideia com a maior galera. Já tem muita gente lá. Todo mundo mandando e postando fotinho. E uma interagindo com a outra, cara. Isso é muito legal. Vai lá. Ah, e não esquece da promoção. Que daqui a pouco a gente sorteia. Um Sovide, hein? Até o próximo vídeo. Valeu. E eu vou continuar comendo um pouquinho, né?